Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com 100. Um bom dia para todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia. São 8h31 da manhã do dia 5 do 9 de 2023. Isso é beleza. Vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição do vídeo. Mostrando justamente como é que funciona o canal. Ajuda para a galera que é nova a compreender onde é que está cada coisa. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Isso não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio. Volume muito baixo. Segunda-feira que já traz um volume baixo mais o feriado nos Estados Unidos com o Labor Day. Então acabou deixando o volume bem, bem, bem no nível mínimo ali. Acontecimentos a gente teve ontem à noite. Saindo de fontes, a Móvel acertando fusão com a TalkStock. De acordo com fontes do valor econômico, ficaríamos com 80% da nova empresa, o que parece ser um nível bem positivo para a gente. Aparentemente já teríamos a tentativa da controladora da Móvel de fazer oferta pública de ações na sequência. Não sei ainda se para fechar capital ou se para ter uma participação maior. Não sei qual é a pretensão de manter ou não manter negociação dos títulos aqui no Brasil. Muito provavelmente para fechar capital, porque seria uma baita de uma operação a troco de banana. No valor ali de R$6,50 por ação. Meu voto é contra a venda de ações para oferta pública de ação. Não vejo, vejo muito espaço para caminhar. A gente está nesse projeto da operação justamente para o crescimento, mas de longo prazo de toda a organização. A compra da TalkStock vem para fomentar ainda mais o caminho ali, o horizonte muito positivo. O meu preço médio, que eu fiz o cálculo ontem, está em R$6,74, o que seria ali uma perda, se não me engano, de R$3,54. Perda pouco relevante para o portfólio como um todo, mas uma perda nonetheless, mesmo assim. Não é propriamente essa questão, eu só vejo aí um espaço muito grande para crescimento, de modo que seria uma pena se a gente tivesse de fato um fechamento do capital aqui. A gente tem dois sócios ali de grande porte, além dos donos da empresa, que eu não acho que iam querer simplesmente cair fora, da galera que faz a gestão, que tem uma participação ali somada, uns 7%, 8%. A gente tem ali dois fundos, que eu acho que, imagino que estão ali na operação há algum tempo, com 20% e com 6% do capital. Vamos ver qual é a decisão deles aí, numa oferta pública de ações para voto de saída, mas realmente adoraria se não fosse fechado o capital da operação. Aqui a gente tem um horizonte muito positivo, especialmente agora com a fusão com a TalkStock. Se for fechado, não tem muito o que fazer, meu voto é contra. Site sem credencial alguma, falando de via, pedindo um haircut, uma redução de 50% na dívida bancária. Bancária, isso não inclui ali debênture, tá? Nada noticiado em nenhuma fonte confiável que eu acompanho, tá? Ainda nem valor, nem exame, nem isto é dinheiro, nem nada disso. O site escrevendo de forma editorial conclui negativo, então claramente ali notícia que parece muito implantada para poder causar furor, com fontes que magicamente não quiseram se identificar, pediram anonimato e blá blá, que nem aquela outra vez com a questão do IFRS, certo? Da fonte, o analista que não quis se identificar. Se acontecesse, seria muito positivo para o ativo metade da dívida com o banco, embora é positivo para qualquer ativo, então se aquilo ali se efetiva, uau, muito positivo, tá? Não vejo como muito realista, mas realista acho que seria a possibilidade de metade da dívida com o banco ser convertida em ações para os bancos em questão. Isso daí teria o mesmo efeito que fazer um follow-on para melhoria de estrutura de capital. A diferença é que eu corto o intermediário. Ao invés de eu jogar a ação ao mercado, pegar o dinheiro que vem de lá e reduzir a alavancagem, eu simplesmente vou para o banco e emito a ação para o banco para reduzir a alavancagem diretamente. Então se o efeito é virtualmente mesmo, não altera nada do que eu venho falando. Caso fosse algo assim efetivado, se a gente tiver simplesmente uma redução de 50% da dívida, altera violentamente para o positivo, mas eu não vejo propriamente como realista a situação como um todo. Continuo, se você olhar o cronograma da dívida, se você olhar a operação, continuo não preocupado com o que falam de recuperação judicial, recuperação judicial, que é o que falavam de Minerva, é o que falavam de Oceanpec, é o que falavam de Móbel, é o que falavam de uma cacetada de operação. Não vejo como procedente. Então zero de preocupação com, não é para chamar isso aqui de notícia, mas com a publicação ali num site qualquer. Não vejo isso como propriamente... Teve uma galera que estava assustada. Como é que você está assustado com o pedido de redução de endividamento? Estão tentando, na verdade, implantar a ideia de que é iminente uma recuperação judicial, que o cronograma de pagamento da dívida mostra que não é. PMI. Diga mais, se tiver alongamento da dívida, que é outro ponto que é colocado, alongamento da dívida é positivo. Se quiser esticar a dívida, quanto mais tarde eu puder pagar a dívida, melhor. PMI, Purchase Manager Index, de serviços da China, indo de 54,1 para 51,8, reforçando a ideia de arrefecimento da economia local, ainda expansionista, acima de 50, mas menor do que antes. E o PMI composto da União Europeia, da zona do euro, não União Europeia, zona do euro, a zona econômica do euro, que compõe ali tanto o PMI industrial, quanto o PMI de serviços, indo de 48,6 para 46,7, volta a reforçar, reforçando o arrefecimento do crescimento da economia global. GPA, o Grupão de Açúcar, o PK, vendendo imóvel a 247 milhões de reais, o que é um valor relevante, deve auxiliar na estrutura de capital da operação, e a Minerva, em andamento para emissão no exterior, em um bilhão de dólares. Isso ainda com base em fontes no valor, então sem muita informação, a operação ainda não fez nenhuma publicação sobre isso, muito provavelmente estruturando a compra das 16 plantas e 1% de distribuição da Marfrig, algo que foi comentado no call, como o andamento a ser dado, uma possibilidade, uma vez que o funding já estava garantido, se não me engano a gente tem uma oferta sólida ali, agora garantia sólida, esqueci o nome que usa, do JP Morgan, se não me engano, dos 7,5 bilhões para a operação, mas a estruturação dessa dívida, apesar de ter a garantia ali do financiamento, do funding, a estruturação efetiva dessa dívida ainda seria definida e possivelmente usando mais de um instrumento, com base no que for melhor para a operação da Minerva. Então, zero preocupado, minha fé está zero, não está falindo, não é um problema, é pura e simplesmente, muito provavelmente, o início da estruturação da operação. Ah, Cassiano, mas e se eles estiverem errando? O Ticli, o CFO da Minerva, alguém que eu acompanho há trocentos anos, as análises estão todas no canal, e o que a gente vê é consistentemente, as finanças da operação sendo muito bem geridas, com liability management, com gestão do endividamento, continuamente melhor. Então, zero, zero preocupado. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, via log, via sempre, via log, Cogna, Multilaser, a Multi, MRV, Mega, Ômega Energia, e Dux. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar, que quem aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe, um grande, grande beijo a todo mundo, e vamos embora, que o mercado é divertido e emocionante. Vamos embora, galera, valeu!